Fala galerinha, tudo belezinha? Meu nome é Davi, muito prazer. Sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, vim aqui postar esse vídeo aqui pra vocês, apresentando um pouquinho desse lugar aqui. É um outro parque, esse parque fica próximo de casa, viemos a pé. Mas aqui não tem muita coisa interessante assim pra mostrar não. O que tem mais aqui é o verde, a vegetação. E um lugarzinho aí pro pessoal sentar. E hoje tá vazio porque tá chovendo, né? Barulhinho da chuva, hein? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ok? Vou virar a câmera aqui. E vai acompanhando aí a gente aí, galera. Aqui nesse parque aqui, galera, tem bastante pé dessa árvore aqui. É a cerejeira, aquela aqui das flores que se chama sakura, aqui no Japão. E aqui tá na época dos frutos dessa cerejeira aí. E aí eu vou ver se eu mostro pra vocês ali o fruto da cerejeira. E eu tô vindo aqui pra tentar tirar foto de pássaros, na verdade. Mas nessa chuva é difícil encontrar eles. Esperar um dia ensolarado aí pra tá vindo aqui fazer as imagens aí de pássaros. Mas aproveitando e mostrar pra vocês um pouquinho dessa beleza aqui. É um parque bem organizado. Parque pequeno, na verdade. E aí tem aí as trilhas, né? O caminhozinho que o pessoal tá fazendo a caminhada. Pra quem gosta de coisas da natureza, aqui é um bom lugar, viu? Uns banquinhos ali na frente. Banquinho de mármore aí, galera. Banquinho de madeira também. E eu vou ali mostrar os frutos da cerejeira pra vocês. Olha, tem até uns passarinhos ali na frente. Mas não vai dar pra filmar eles agora, não. Filmar mais de perto, né? Tô sem a câmera aqui. Tô filmando com o celular. Olha só, bem pertinho. E aqui no chão aqui, galera, é o fruto da cerejeira. Esse encontro aqui na árvore, aqui, pra mostrar pra vocês. Olha ali, ó. O dia amanheceu chovendo. Apesar que eu gosto bastante do dia de chuva também, viu? Ainda mais aqui que tá começando a fazer calor. Bom que refresca um pouquinho. E a vegetação fica assim, ó. Verde. Passar por aqui, embaixo da árvore. E aqui, galera. Vou encostar pertinho aqui pra vocês verem aí o fruto da cerejeira. E olha o chão como é que tá, ó. Carregada. Essas frutas aqui, galera, lembra aquelas ameixas. Que também, por aqui, vira e mexe, encontramos algum pezinho carregado. Tá na época das ameixas. Galera, peguei aqui um fruto da cerejeira pra mostrar pra vocês, ó. Lembra bastante pêssego, ameixa. Na verdade, chegamos a comprar isso aqui, como nós estávamos com vontade de comer ameixas. Encontramos isso aqui no mercado. O pessoal vende no mercado isso aqui também. E aí pensamos que era ameixa, né? Não conseguiu traduzir o que estava escrito. No pacote, né? Tá no idioma deles. Aí compramos, chegamos em casa, fui comer. É meio amargo isso aqui. E aí fomos experimentar isso aqui, achando que era ameixa. É amargo, muito amargo. Aí mostrando pra vocês aí o fruto da cerejeira. Uma fruta muito bonita. E eu vou tentar levar uma semente dessa daqui pra ver se nasce lá no meu sítio. Tomara que consiga cultivar. Pelo menos um pezinho, né? E é isso aí, galera. A intenção é mostrar um pouquinho da natureza pra vocês. E a gente vai aprendendo junto aí, né? Se eu tiver informação aí pra passar pra vocês. Trazer de coração aí no canal. Na página também, viu? Se quiser seguir a gente aí, deixar o link aí na descrição. Fica à vontade pra opinar também. Deixar sugestões de vídeos. Bonita fruta. E aqui, galera. Tô na parte de baixo. Tô vindo ali, ó. Aquela escada ali. Tentar mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Paisagem. Esse lugar aqui. Bastante verde. Eu vou virar a câmera aqui mais um pouquinho aqui, galera. Pra vocês observarem melhor, né? Aqui tem esse banquinho, mais um banquinho de mármore. E tem diversos bancos de mármore aqui. O pessoal vem aqui pra fazer um piquenique. Se tiver um dia ensolarado aí, uns dias de folga, vou vir fazer um piquenique aqui, filmar pra vocês. Não, 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 não. Muita chuva. É, o bom é que dá pra vir filmar pra vocês, né? Que fica vazio. Vou vir filmar essa paisagem aqui, galera. Mesmo com chuva, é muito agradável. O que é essa árvore aqui, galera? Não sei o nome dessa árvore. Mas, é... Ela dá um... Um suquinho pequenininho. Uma sementinha branca. E os pássaros vêm aqui, viu? Pra comer. Fica cheio de pássaros. Mas ainda não tá na época. E quando for época, vai ficar bom pra filmar. Tirar foto de pássaros. Olha, galera. Quem tá ali, filmando ali na frente, ali, a minha esposa. Ela nem tá. Não tá percebendo que eu tô aqui filmando ela. Não percebeu a foto. Ela tá ali tentando tirar foto. Tá de longe. Tentar dar um zoom aqui. Tem umas flores aqui na frente, galera. Muito bonito, por sinal. Aproveitar aqui fazer foto. Ficou bem bacana essas fotos, hein? Simplicidade da natureza. E é isso aí, galerinha. E é isso aí, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Vim aqui contemplar um pouquinho a natureza, mais uma vez. E filmar pra vocês mais um lugar que a gente frequenta, né? Esse lugarzinho aqui é bem perto de casa. Então dá pra vir sempre aqui nesse parque. E quando tiver um dia ensolarado aí, nos dias de folgas, a gente vai vir aqui filmar mais um pouquinho pra vocês. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. E vou ficando por aqui. Falou!